Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, hoje eu quero te passar uma técnica muito simples para você entender como entrar na vibração daquilo que você quer, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, você atrai. A lei não sabe se o que você está pensando é uma coisa ruim ou uma coisa boa. Ela vai trazer isso para você. A lei da atração é infalível, entendeu? O Neville Goldard fala muito sobre isso, Abraham Hicks também, a Rhonda Byrne, todos esses mestres da lei da atração, desse novo pensamento, explicam isso até mesmo na Bíblia. Só que muita gente não entende algumas palavras, algumas ideias que são colocadas, o que acaba dificultando muito uma coisa que é muito simples. Então, para você entrar na frequência e atrair aquilo que você quer, seja o seu carro, seja o seu emprego, seja os seus prêmios na loteria, você tem que nada mais, nada menos que fingir que você já tem, entendeu? Finja que você tem, que você conseguirá. Finja até se tornar, entendeu? Só que o problema é que muitas pessoas não gostam dessa palavra. Ah, fingir. Eu vou estar sendo o que eu não sou. A minha mãe falou que eu não posso fingir. As pessoas falam que eu vejo postagem no Instagram toda hora que a gente não pode fingir e tudo mais. Então, entenda uma coisa. Se você começa a pensar na escassez, na negatividade, na falta de dinheiro, você está fingindo ser uma pessoa negativa, porque essa não é a sua essência. Você está entendendo? A sua essência é ser uma pessoa feliz, próspera, rica. Essa é a sua essência, entendeu? Quando você está preocupada, você está ansiosa, você está aquela coisa desgastante, insegura, você está interpretando uma pessoa assim, você está agindo, sabe? Você está fingindo ser uma pessoa assim, porque essa não é aquilo que está dentro de você. Essa não é a luz brilhante que sai de dentro de você, sabe? Mas por que você não fica, ah, eu estou fingindo ser uma pessoa negativa, ah, eu só estou me sentindo inseguro, estou me sentindo pobre, tudo mais, eu estou fingindo ser pobre. Por que você não pensa isso, hein? Só pensa quando a coisa é boa, sabe? Isso só mostra, gente, o quanto a grande maioria das pessoas, a mentalidade dela, estão confortáveis, estão conformados com o fracasso. Entendeu? Se você pensa grande ou pequeno, se você pensa no preto ou no amarelo, se você pensa no carro chique, poderoso, rico, numa BMW, numa Mercedes, ou pensa no Fusquim, o trabalho mental é o mesmo, entendeu? A energia é a mesma. Então opte, escolha pensar positivo, escolha pensar aquilo que você quer, que vai te dar uma sensação boa. Finja que você já tem aquilo que você quer ter, que você terá. Entendeu? Não importa o que seja. Mas lógico, você não vai sair para as pessoas que você está fingindo, que você está agindo assim, que as pessoas vão entender de forma errada. Guarde para você. Entendeu? Você já viu aquela frase assim, uma mentira contada mil vezes, ela se torna realidade. Entendeu? Tem gente que mente tanto ali numa mentira descarada, para ofender os outros e uma coisa negativa, que ela acaba acreditando naquilo. Entendeu? E se você mentisse de forma positiva? Por exemplo, eu consigo ganhar na loteria fácil. Eu já ganhei várias vezes na loteria. Eu ganho de duas em duas semanas na loteria. Eu já ganhei milhões na loteria. Eu trabalho na empresa tal. Eu trabalho na empresa tal. Entendeu? Eu tenho o carro tal, eu tenho o carro X, eu tenho essa BMW, eu tenho essa Mercedes, eu tenho esse Corolla, eu tenho esse Fusion, não tenho essa, sabe, essa caminhonete. Finge que você já tem isso. Por quê? Só de você sentir, gente, olha só, só de você sentir que você já ganhou na Mega Sena, se eu chegasse para você agora e falasse assim, meu amigo, minha amiga, você acabou de ganhar 70 milhões na Mega Sena. Tá? Pode ficar feliz. Semana que vem, você vai lá na caixa buscar o seu preço. 70 milhões. Mas começa a pensar aí, menina. Começa a pensar como é que seria a sua vida com 70 milhões de reais na sua conta. Entendeu? Começa a pensar aonde você ia viajar, o que você ia fazer, quem você ia ajudar, a tranquilidade, aquela paz mental, entendeu? Começa a sentir isso. Tá vendo que um pouquinho que você faz, um pouquinho do jeito que você fez mesmo, você já sentiu bem. Isso, gente, porque a nossa mente está cansada de saber. Ela não sabe diferenciar se o que você está pensando é verdade ou mentira. Sabe? Por isso que quando você finge que você tem essa energia, que você tem essa coisa que você tanto quer, você emana isso para as pessoas, você emite isso. E o seu cérebro vai encontrar novos caminhos, novas oportunidades, vai tirar recursos de dentro de você mesmo, para você ter a confiança que aquela pessoa milionária tem, para você fazer amizades que aquelas pessoas milionárias têm, entendeu? Que aquelas pessoas milionárias fazem amizade, para encontrar aquela pessoa dos sonhos que aquela pessoa dos sonhos tem do lado dela, entendeu? Isso tudo é uma vibração. Por isso que os atores, muitos atores, quando eles se dedicam muito ali aos papéis deles, eles são pagos para fazer, eles internalizam tanto aquilo e começam a andar na rua como se fosse aquela pessoa e tratar as pessoas como se fosse um bandido, por exemplo, se ele interpreta um bandido, esses dias eu estava vendo uma reportagem que um ator de uma série americana chamada Breaking Bad, ele estava andando na rua como se fosse o marginal que ele era mesmo, as pessoas olhavam com medo para ele, entendeu? Ou seja, o seu cérebro não sabe se você está atuando, se você está sendo pago, se é um trabalho, aquilo que está passando na sua cabecinha é o que vai manifestar e você vai colher os resultados com base no que você está sentindo ou fingindo ser neste momento, entendeu? Então, a partir de agora, quem você quer ser? Resgate esse poder agora. A melhor mentira, o melhor fingimento é aquilo que você se sente bem e não afeta a vida de mais ninguém, de forma negativa, muito pelo contrário, as relações ficam mais prazerosas, mais beneficiadas, porque você está se sentindo bem, entendeu? Então, vamos deixar de lado todo aquele pessimismo, negativismo, aquela coisa de ser pobre, entendeu? Para de fingir que é pobre, finge que é rico, finge que é rica, finge que já ganhou seus milhões na loteria, finge que você sabe tudo sobre loteria, como aplicar o dinheiro lá na loteria, os jogos corretos e tudo mais pra ganhar dinheiro, entendeu? Para de ser pobre, seja rica, é uma escolha sua, você decide isso agora, tá bom? E pessoal, vou falar uma coisa bem francamente aqui, não adianta nada você fingir, você entrar na vibração daquilo que você quer, se você não tomar uma atitude agora, uma atitude de mulher, uma atitude de homem e investir em conhecimento, entendeu? Por mais que você tenha todo aquele sentimento bom de riqueza e prosperidade, as coisas não vão cair no seu colo, você tem que dar um passo pra fora, você tem que fazer as coisas acontecerem, entendeu? E é por isso, eu estou muito feliz, até vou gravar um outro vídeo aqui, falando só disso daqui a pouquinho, estou muito feliz, porque tem muita gente me mandando mensagem lá no grupo, que se você quiser fazer parte, o link está aqui na descrição também, é totalmente grátis, tá bom? Muita gente me mandando mais de 200 mensagens lá, pedindo formas para ganhar dinheiro hoje em dia, entendeu? As pessoas sabem que eu sou empreendedor, eu trabalho com isso, eu já ajudei milhares de pessoas em relação ao empreendedorismo, começando do absoluto zero, sem dinheiro nenhum praticamente, entendeu? E muitas pessoas pedindo informações porque gostam do conteúdo que eu ofereço para vocês, que eu passo para vocês e confiam em mim, eu sou muito grato por isso, tá bom? E gente, eu vou deixar aqui na descrição também deste vídeo, dois cursos que eu recomendo para você, um é aquele para você aprender a jogar nos jogos da loteria, para você aprender técnicas imediatas que você já sabe como funciona, galera, está tendo um resultado magnífico, maravilhoso, aplicando a técnica dos profissionais na lotofásio e na megaceno também, tá bom? E também, vou deixar um outro curso aqui de uma grande amiga minha que está ensinando aqui a galera a ganhar de dois a cinco mil reais por mês, tá? Tem até uma uma reportagem que saiu aqui na UOL, para você ver a qualidade disso aí, saiu na UOL, a estudante de direito, gente, está ganhando 900 reais por dia vendendo geladinho gourmet aí na cidade dela, tá bom? Na praia, em qualquer lugar. Gente, a crise é para quem acredita na crise, eu não acredito, entendeu? Eu não acredito na crise, eu não quero aceitar a crise, porque o meu Deus só quer a riqueza para mim, só quer a abundância, já reservou a abundância para mim, para que eu vou querer ser pobre? Eu posso escolher ou ser rico ou ser pobre, eu escolho sempre ser rico, entendeu? Não vale a pena ser pobre, mas é só para quem tem o espírito de quem realmente quer vencer, de que internalizou o espírito de Deus, o espírito de Jesus, do universo, de que a riqueza é sua. Se você quiser, sabendo utilizar a lei da atração, você cresce rapidamente. Nesse outro curso que eu passo para vocês, que eu estou passando aqui agora do geladinho, no primeiro mês, a mulher já ganhou 3 mil reais no mês, no primeiro mês, entendeu? E é um baixo valor que você adquire o treinamento, é muito barato, é uma bicharia, entendeu? Aquela coisa, quem quer, dá um jeito, quem não quer, arruma uma desculpa, e aí meu querido, aqui não tem lugar para você, entendeu? Aqui é apenas para pessoas que estão compromissadas com sucesso, que querem enriquecer, ter uma estabilidade de vida, uma estabilidade financeira, ajudar a família, ajudar os filhos, colocar nas melhores escolas, dar os melhores presentes, viajar para os melhores lugares, entendeu? Ter tudo aquilo que sempre quis, porque esse é o seu direito, tá? Clique agora no link aqui na descrição, conheça os dois cursos que eu recomendo, e te vejo daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!